Hoje, no Momento Bahia, vem aí o 5º Encontro Estudantil da Rede Estadual de Ensino. O evento reúne projetos de ciência, arte, esporte e cultura e vai envolver mais de 30 mil estudantes de 21 a 23 de novembro na Arena Fontenova. Saiba tudo sobre o encontro no Portal da Educação. Técnicos da área de saúde contratados por meio do programa Primeiro Emprego inicia um aperfeiçoamento profissional. A aula inaugural é nesta sexta, no Hospital Geral Roberto Santos, com transmissão em tempo real para unidades de 24 municípios baianos. O curso à distância tem carga de 300 horas. Itaberaba recebe nesta sexta uma série de investimentos. O governador Rui Costa inaugura a primeira etapa da reforma da sede da Companhia de Policiamento da Chapada Diamantina e autoriza a restauração e pavimentação da BA-046. Também estão na agenda a entrega de documentos de propriedades rurais e máquina agrícola para pequenos produtores da região. Eu fico por aqui. Confira estas e outras notícias no site e nas redes sociais do Governo da Bahia.